Você também tem dúvidas se é possível aprender na prática a programação de CLP? Ainda mais no curso online? Olha só, nos próximos segundos eu vou te explicar como você pode aprender e fica aqui comigo até o final porque eu tenho dois assuntos importantes para tratar com você. Combinado? Então vamos lá. E como assim CLP na prática? Todo o desejo do estudante da área técnica, eu vou falar elétrica, mas acredito que seja de todos mesmo. Ah, como é que eu aprendo na prática? Eu quero pôr em prática. Um conceito bastante interessante que é verdade para todos os cursos menos o CLP, tá? Isso que eu vou falar agora é para todos os cursos menos o CLP. É que na maioria das vezes você aprende na prática, vendo em prática, você sempre aprende na prática na verdade e depois você põe em prática. Você vai lá e executa, você... Ah, eu vou aprender por exemplo instalações elétricas. Então você está observando lá o professor realizar tarefa, tudo mais. Você está aprendendo na prática. Aí depois você põe em prática. O CLP é um dos únicos cursos da área elétrica, vamos dizer assim, em que você, independente de onde você esteja, na sala de aula ou em um curso online, EAD, você aprende na prática e coloca em prática durante o curso. Vamos dar um exemplo do curso CLP na prática, que é o curso aqui da sala da elétrica. Aprende na prática vendo a aula onde está sendo executada a programação. E você também tem o software de programação no seu computador. E você pratica, você coloca em prática ali da maneira com a qual você vai efetivamente fazer no dia a dia. Então você coloca ali, faz a programação ladder, faz a programação que for ali. Faz a transferência da programação para o CLP virtual, vamos dizer assim, que é o simulador. E você coloca em prática durante o aprendizado, né? Então, você aprende na prática a programação. Mesma coisa quando você está na escola lá, você senta na bancada, tem a giga de teste que tem o CLP. O CLP está ali, mas é o hardware que você nem interage com ele na maioria das vezes. Você, na verdade, só pega e coloca um cabinho nele para transferir o programa, para receber o programa de volta. Então, o CLP é um dos únicos cursos que eu tenho certeza que você, além de aprender na prática, você coloca em prática. Por que eu estou falando que ele é um dos únicos? Você deve falar assim, ah, mas eu fiz um curso uma vez em uma escola, onde nessa escola eu ia lá e executava. Mas na maioria das vezes, tirando o CLP, na maioria das vezes, você vai lá e você coloca um pininho banana. E, tipo, isso não é a realidade do profissional, efetivamente, né? É claro, o ideal é um cenário durante quase 10 anos, foram 9 anos e 8 meses. E ajuda a ter aquela giga de teste com pino banana e tudo mais? Ajuda. Mas é a realidade do profissional no dia a dia? Não, não é a realidade, ponto final, né? Mas ajudou bastante no aprendizado, sem sombra de dúvidas. Um lance bem interessante, por exemplo, uma coisa que a gente não abriu mão no nosso curso CLP, no curso CLP na prática, foi que, além de fazer toda a parte de instrução para o cara aprender de verdade a parte de programação e a estrutura do CLP, falando de bit, byte e assim por diante, a programação do CLP, no final, o que a gente faz? Nós temos um módulo que é o CLP na prática, onde nós mostramos exatamente, através de videoaulas, como que é realizada as conexões elétricas da fonte de alimentação, do cartão de entradas, do cartão de saídas, alimentação de contatores a partir das saídas do CLP e assim sucessivamente. Ou seja, mostrando a parte operacional, como ele vai realizar de verdade no campo de batalha, lá na indústria, onde ele está instalando o CLP. Então, isso aí é um lance bem interessante que a gente coloca e que na maioria dos cursos CLPs, você não tem essa parte de interação com as conexões do CLP como um todo. Mas, primeiro, quero te parabenizar aqui por ficar até o final aqui comigo. Significa que você é comprometido e eu fico muito feliz por ter um profissional assim como você nos acompanhando, tá bom? Mas e aí, você viu como é possível de verdade aprender ali o CLP na prática? Se você tiver o conhecimento certo, o passo a passo certo, é possível você aprender sim, sem dúvidas. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem dois links pra você, tá? E que links são esses, Everton? Quais são esses links, né? O primeiro é o do nosso curso completo, CLP na prática. Eu te ensino basicamente o conhecimento essencial pra você aprender a programar qualquer tipo de CLP, independentemente da marca que você estiver trabalhando. O segundo link é o nosso curso CLP para iniciantes. Caso você não esteja preparado ainda para entrar no nosso curso completo, você pode iniciar esse curso gratuito e ver como é que é a nossa didática e os conteúdos. São quatro aulas e você receberá por e-mail essas aulas. É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição e eu te vejo lá dentro. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.